Olá, o Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas para edição de 2022. Considerado um dos mais importantes e consagrados concursos literários do país voltado a escritores inéditos, o prêmio avalia trabalhos nas categorias romance e contos, premiando os vencedores com a publicação e distribuição dos livros pela editora Record, parceira do Sesc no projeto. O processo de curadoria e seleção das obras é criterioso e democrático. Os livros são escritos pela internet gratuitamente de forma anônima. Os romances e contos são avaliados por escritores profissionais renomados que selecionam as obras pelo critério da qualidade literária. No ano passado foram vencedores o paraense Fábio Horácio Castro com o romance O Réptil Melancólico e o pernambucano Diogo Monteiro com a coletânea de contos O que a casa criou. Desde a primeira edição do Prêmio, em 2003, mais de 17 mil livros foram escritos e 33 novos autores revelados. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de fevereiro pelo site www.sesc.com.br barra Prêmio Sesc. O resultado será divulgado no mês de maio.